Depoimento 2, Fátima Araújo de Carvalho Então, agora eu vou mostrar nos meus pés. Aqui, nessa parte aqui, pode ver que o dedo fica um pouco separado e aqui vai criando um calombo, que aqui de baixo também forma um calombo. Quando eu ando, a impressão que eu sinto, a impressão que eu tenho é de que eu estou pisando num ovo. E isso aqui também, se eu insisto em andar, fazer caminhada, isso aqui incha, avermelha, esquenta e dói muito. Agora, eu não caminhando e preservando o pé, ele dá umas fisgadas. Quando eu vou caminhar, andar no normal, ele vai dando fisgadas, por isso que eu tenho que ficar andando mancando. Aqui eu já tive esse problema nesse daqui, que aliviou. E aqui, quando eu insisto muito em andar, é o que acontece. Aqui vai formando uma vermelhidão, uma quentura e parece que o osso fica dilatado. Só que eu hoje já sei que não é o osso, é um nódulo que eu tenho aqui e que também provoca muita dor e que me impede de andar, de fazer caminhada e tudo mais. E esse lado aqui também, que vai surgindo, também vai mudando, vai alterando a anatomia do meu pé com o aparecimento aqui, desses nódulos aqui. Principalmente aqui, nessa parte do pé, que é onde dói mais. Essa é a descrição dos meus pés hoje.